A última unidade do curso de História do Ensino Fundamental se chama O Brasil Buscando Novos Caminhos no Mundo Globalizado. Nesta unidade, compreenderemos como as grandes transformações ocorridas no final do século XX mudaram o Brasil. Veremos também que as últimas décadas do século XX vieram cheias de esperanças para os brasileiros. A vitória na luta contra a ditadura e a redação de uma nova Constituição pareceram anunciar um tempo de liberdades no nosso país. Isso fez com que o Brasil entrasse no século XXI buscando um caminho para reduzir a desigualdade social e se transformando para participar ativamente do mundo globalizado. Um mundo cada vez mais próximo, conectado e atravessado pelas questões ambientais que desafiam a humanidade nos tempos contemporâneos. Você se lembra da nossa última teleaula, quando a gente viu o milagre brasileiro? O Brasil começava a década de 70 por cima. E a frase, ninguém mais segura esse país, resumia aquele momento da nossa história. Mas o tal milagre brasileiro também teve o seu fim. Na teleaula de hoje, você vai saber como foi esse fim, provocado pela crise internacional do petróleo. Vai ver ainda como a crise econômica iniciou o processo de abertura política e como os governos dos presidentes Geisel e Figueiredo conduziram essa abertura. O Brasil do milagre econômico. Que Brasil era esse? A construção da hidrelétrica de Itaipu e a ocupação da Amazônia, tendo como carro-chefe a rodovia transamazônica, tornaram-se prioridades do governo. Surgiram ainda nesta época os grandes supermercados e os shopping centers, paraísos do consumo da classe média. Por outro lado, o Brasil ainda havia um crescimento inédito das suas exportações. Entre 1970 e 1973, as exportações tiveram um aumento de 40% ao ano. Quer dizer, o Brasil era prosperidade por todos os lados. Mas uma prosperidade que não chegou a todos os brasileiros. A concentração de renda, ou seja, poucos com muito dinheiro, aumentou ainda mais. E a tal frase do ministro, que dizia que era preciso crescer o bolo para depois dividi-lo, nunca foi realizada. O bolo cresceu, mas nunca foi dividido. Até que um dia, a festa acabou. O milagre se foi e o Brasil mergulhou novamente na crise econômica. Mas você sabe por que o milagre econômico chegou ao fim? O fim do milagre brasileiro começou do outro lado do mundo. Foi em 1973, quando os países árabes, responsáveis pela maior parte da produção de petróleo do mundo, se reuniram na Organização de Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e decidiram aumentar o preço do produto. A principal fonte de energia do mundo tornou-se cara e gerou uma crise mundial. Um ano depois, em 1974, a OPEP surpreendia o mundo novamente. O preço do petróleo foi triplicado. Imagine então como é que ficou a situação do Brasil, que importava 80% do petróleo que consumia. É isso mesmo. Os juros da dívida externa foram para as alturas, e as exportações brasileiras caíram com tudo. Era o fim do milagre econômico brasileiro. Você se lembra dessa música de carnaval? Ela fala justamente desse momento da economia brasileira. E foi assim, com a alta do preço do petróleo, que naufragou o tal milagre brasileiro. E agora? Pois é. E agora? Essa era a pergunta que todo mundo se fazia. Foi preciso rever tudo. Os planos, as estratégias, os ritmos de crescimento, tudo. Se até agora, o regime militar tinha conseguido se impor, daí pra frente, tudo mudou. O lema Segurança Nacional Desenvolvimento não conseguia legitimar mais a ação política do governo. Até a chegada da crise do petróleo, o país não tinha liberdade, mas tinha desenvolvimento econômico. Com a chegada da crise, tudo mudou. O país queria sua liberdade de volta. E foi nesse clima que assumiu o poder o penúltimo dos presidentes do ciclo militar. General Ernesto Geisel. Quando o general Ernesto Geisel assume a presidência da República, o milagre brasileiro já estava em crise. Mas mesmo assim, Geisel lançou o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que tinha como prioridade o setor energético. Grandes projetos foram iniciados. A usina nuclear de Angra dos Reis, os polos industriais de Carajás e Trombetas, e o Proálcool, que desenvolveu um novo tipo de combustível para veículos, o álcool hidratado. Mas o que acontece é que todos esses projetos grandiosos acabaram se tornando incompatíveis com a grande dívida externa que o Brasil acumulava. Para complicar ainda mais a crise, os grandes investidores preferiam aplicar seu dinheiro no mercado financeiro e não na produção. Com isso tudo, o Segundo PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento, do presidente Geisel, começou a dar para trás. E o fantasma da crise voltava a assustar os brasileiros. Mas, se a economia nesse período não ia muito bem, em termos políticos, a escolha do general Geisel significou a vitória dos grupos moderados, que pensavam em devolver gradualmente o poder aos civis. Mas não pense você que foram só as boas intenções do general Geisel que possibilitaram o início do processo de abertura política. Os efeitos da crise econômica e as novas pressões dos vários grupos da sociedade contribuíram e muito para esse processo. Durante o governo Geisel, as atividades políticas se intensificaram. O MDB, partido de oposição, conquistou posições importantes no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, organizações da sociedade como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Brasileira de Imprensa criticavam a falta de liberdade, a censura, a violação dos direitos humanos. O movimento sindical se fortaleceu principalmente no Estado de São Paulo. O avanço das críticas da sociedade provocou a reação de parte dos militares contrários à abertura. Essas demissões tinham uma mensagem clara. A abertura política era irreversível. Não tinha mais como voltar atrás. Mas apesar dessa disposição, a abertura do governo Geisel foi lenta e gradual. Para controlar os avanços da oposição política, as autoridades militares alteraram regras eleitorais com o objetivo de beneficiar a arena. Além disso, caçaram mandatos de parlamentares e perseguiram militantes comunistas. Uma outra medida para garantir o controle governamental foi o pacote de abril. Pacote de abril. Este foi o nome pelo qual ficou conhecido um conjunto de emendas constitucionais e decretos-leis que foi baixado pelo governo Geisel em abril de 77. O pacote que promoveu uma reforma do judiciário e do legislativo tinha como objetivo manter as linhas mestras do regime militar. Em resumo, o pacote de abril queria garantir a transição com a escolha de outro militar para governar o país. O pacote de abril também fez modificações no colégio eleitoral que elegia o presidente. O colégio eleitoral era composto pelos membros da Câmara dos Deputados e do Senado e pelos representantes das Assembleias dos Estados. Sabe o que foi que eles mudaram? Ampliaram o mandato presidencial para seis anos e criaram os chamados senadores biônicos que seriam senadores escolhidos pelo governo e não pelo voto popular. Quer dizer, o pacote de abril mudava completamente as regras do jogo político. Graças a essas medidas chamadas de casuísmos foi possível ao governo manter maioria no Congresso nas eleições de 78. Eleições ganhas pela oposição. E foi só depois dessas medidas que tornaram possível a Geisel fazer o seu sucessor que foi revogado o ato institucional número 5, o famoso AI-5. Com isso, o projeto de abertura lenta e gradual do governo Geisel estava garantido. 16 de março de 79, assume o governo o último presidente do regime militar, João Figueiredo. Ex-chefe do SNI, o Serviço Nacional de Informações, Figueiredo assume a presidência após um período de campanha que o obrigou a percorrer o país de ponta a ponta. Era um exercício de democracia que nenhum presidente do período militar pós-64 havia feito. Conhecido como general da abertura política, Figueiredo já em seu discurso de posse se propunha a dar continuidade ainda que lenta e gradual ao processo de abertura política. reafirmo, não descansarei até estar plenamente assegurado, sem sobressaltos, o gozo de todos os direitos do homem e do cidadão inscritos na Constituição. Aplausos. Aplausos. Aplausos.